Olá, eu sou a Silvana Ivec, professora de ciências. Na aula de hoje, eu trouxe uma coisa para te mostrar. Olha isso aqui. Você sabe o que é isso? Olha. Vamos analisar, então. Ele está num material que é duro, parece uma pedra. Olha, mas por dentro tem umas marcas. Olha bem. Você está achando parecido com alguma coisa? Não sei, se lembra um peixe. O que será isso? Se você achou que isso é um fóssil, você acertou. Mas o que são fósseis? Você sabe o que é um fóssil? Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram há muito, muito tempo atrás e que ficaram preservados nas rochas. Nós já sabemos que rocha é um agregado natural de minerais e que existem três tipos de rochas. As rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares são formadas por sedimentos e são nelas que normalmente os fósseis são formados. Os fósseis podem ser restos, podem ser ossos, dentes, carapaças, conchas, mas também podem ser vestígios, qualquer marca, qualquer pegada. E até as fezes são consideradas fósseis. Os cientistas, ao estudar as fezes dos animais, conseguem saber o tipo de alimentação deles e, com isso, fazer uma estimativa de como era o ambiente que eles viviam. Com certeza, você já deve ter ouvido falar dos dinossauros. O dinossauro é um bom exemplo de um animal que viveu no passado e foi extinto, ou seja, já não existe mais. O ser humano nunca viveu com os dinossauros, mas, mesmo assim, nós sabemos algumas coisas sobre eles. Já classificamos espécies, já fizemos uma linha evolutiva dos grupos, já conseguimos fazer desenhos sobre eles e até mesmo saber como era o seu habitar, como era o clima e a vegetação dos lugares onde eles viviam. Tudo isso nós sabemos através dos estudos dos fósseis, como na figura. Fóssil de um esqueleto ou de dinossauro. A formação de um fóssil demora milhões de anos para acontecer e é uma coisa muito rara, excepcional. Precisa de algumas condições para ocorrer, como, por exemplo, a decomposição e o intemperismo. Vamos conhecer os processos de fossilização? Vamos olhar essa figura. Nessa figura tem um processo de fossilização em etapas. Vamos fazer a leitura de imagem dela. Na primeira imagem tem um animal morto. E na segunda imagem já tem um animal soterrado. E na terceira já tem várias camadas de sedimentos sobre ele. E ele já está mais compactado. Na quarta, ele já está bem cimentado. E na quinta, já tem alguns cientistas ali fazendo descobertas. Olha esse processo agora numa figura animada. Veja comigo. O animal está morto. Rapidamente ele é soterrado. Depois ele é coberto por sedimentos. Vão se formando as rochas sobre ele. Olha, e depois de muito, muito tempo, ele se transforma num fóssil. Vamos então ler juntos todos esses processos. Ao morrer, o corpo do organismo passa pelo processo de decomposição. Mas um detalhe, essa decomposição precisa ser mínima. Imediatamente, ou o animal ou a planta precisa ser soterrado para ser protegido dos fungos e das bactérias que agem na decomposição. Depois, que o material é soterrado, geralmente isso acontece porque a água leva sedimentos como terra, areia e argila até o organismo para poder fazer os primeiros sedimentos. O tempo passa, as características do ambiente natural se alteram e o organismo continua no mesmo local. Depois do soterramento, devido ao peso de cima do organismo, há compactação e a cimentação. Os sedimentos sobre ele se transformam em uma rocha sedimentar. Um fóssil foi formado. É importante a gente também saber que não existe só essa maneira de fossilização. Um fóssil pode ser formado por congelamento e também por âmbar, como o da figura, que é uma resina endurecida. Hum, tive uma ideia. Você topa fazer um fóssil comigo? Uma simulação de um fóssil? Para fazer o nosso fóssil, nós vamos precisar de massinha de modelar, de uma folha, de gesso e de água. Ah, e de uma vasilha para misturar. Primeiro, nós vamos manusear a massinha. Ó, pegamos a massa e fazemos como se fosse o solo. Olha. Depois, nós pegamos a nossa folha e colocamos aqui na massinha. Vamos fazer uma borda para preparar o gesso. Agora, vamos preparar o gesso. Colocamos um pouquinho aqui, para fazer a primeira camada de sedimentos. É só botar o gesso e ir acrescentando aos poucos a água. Agora, nós vamos cobrir a nossa folha. Essa é a primeira camada de sedimentos. Agora, vamos preparar a segunda camada. Colocamos o gesso. Essa vai ser uma quantidade um pouquinho maior, que nós vamos cobrir toda essa rocha. Colocamos aos poucos a água e vamos misturando. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cobrir novamente o nosso fóssil. Vamos cobrir novamente o fóssil. Vamos cobrir novamente o fóssil. Agora vamos esperar alguns minutos, mas esse tempo na natureza leva milhões de anos. Vamos cobrir. Depois de alguns minutinhos, vamos olhar o nosso fóssil? Hum, já endureceu. Vamos então tirar a massinha. Vamos lá. 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 simulação de um fóssil. Se você quiser, você pode até fazer como eu fiz com o meu, olha. Pintar. E você saberia dizer por que os fósseis são importantes? Por que será que é tão importante encontrar e estudar os fósseis? Através dos fósseis, nós conseguimos saber a história do nosso planeta, a história da vida na Terra, a história dos seres vivos, dos seres que viveram no passado e que já não existem mais. Nós chamamos isso de evolução dos seres vivos. Então, através dos fósseis, nós conseguimos estudar a evolução. A parte da ciência que estuda os fósseis se chama paleontologia. E os fósseis que são encontrados, depois de estudados, eles ficam nos museus de história natural. Eu quero te fazer um convite. O que você acha da gente fazer uma pesquisa agora na internet e ir visitar um museu. No seu material complementar, eu te dei uma dica bem legal de um museu. Vamos lá ver? Eu espero que você tenha gostado da nossa descoberta de hoje e que fique curioso e animado para desvendar outros mistérios através da ciência. Um grande beijo e até a próxima aula.